Bom dia, meu nome é Adriana e hoje estou aqui para trazer dicas para você sobre organização. Vamos falar sobre padronização do cabideiro. Esse cabideiro é um cabideiro que aparenta uma desorganização. Ele está muito cheio, dificulta o acesso às peças quando você empurra, os cabides estão sem espaço. Temos cabides de natureza diferentes, então tem o acrílico, tem o de plástico, tem o de metal. Isso também é um erro na organização. E além disso, nós temos peças de categorias diferentes. Tem aqui peças longas, vestidos, macaquinhos, blusas. Então, a gente vai começar retirando os cabides diferentes, porque aí vamos ficar com uma estrutura mais uniformizada. Depois que já retiramos os cabides diferentes, vamos começar a trabalhar nas categorias. Aqui, vamos tirar os vestidos que estão nessa parte, que tem a maioria de blusas. E vamos pensar em outra forma de organizar. Se você tiver um outro espaço, um outro cabideiro para colocar os vestidos, pode ser uma opção. Se não tiver, vamos trabalhar com algumas sugestões que a organização permite. Caixas, por exemplo. O próximo passo na nossa organização vai ser... Vamos manter a categoria camisas e vamos começar a separar por cores. Então, nós começamos das cores mais claras e vamos inserir aqui, por exemplo, essa verdinha na frente da preta. E assim a gente vai criando uma harmonia maior com as cores aqui e uma lógica mais fácil. Vai facilitar muito mais para encontrar cada peça no seu guarda-roupa. Dessa forma, quando eu precisar encontrar uma camiseta dentro do meu guarda-roupas, eu sei que ela estará na frente do cabideiro e não misturada às blusas de manga comprida. Isso significa que eu vou encontrar as minhas peças com muito mais facilidade. A categorização é muito importante dentro de uma organização. Os vestidos que retiramos do cabideiro podem ficar dentro de caixas. Se não tiver outro espaço também no cabideiro, eles vão ficar bem mais fácil de serem encontrados. Dessa forma, ganhamos um espaço no cabideiro retirando as peças longas para acomodar com caixas bonitas assim. Legenda Adriana Zanotto